Vamos terminar a nossa discussão sobre o ano 2014. Temos mais algumas citações que eu gostaria de mencionar e eu queria fazer uma correção. Fomos primeiramente para 2014 e vimos que isso é um ponto no meio. Irmã Rose, por que dissemos que 2014 é um ponto no meio? Porque se compararmos ele com... Acho que eu estou... Se eu estiver certa, se fizermos uma comparação dele com a linha Millerita... Então, se eu estou certo, se compararmos isso com a linha Millerita... Não fale se você estiver certa. Pode falar que é assim mesmo. Obrigada. Muitas notas. Você está nos levando ao assunto direito? Pode repetir, mas eu acredito que... Na minha mente vem 1863. Então, na minha mente, eu tenho o ano de 1863. Que tem a ver com as mudanças internas. Isso tem a ver com as mudanças internas. Na linha Millerita. Na linha Millerita. Isso é correto? Isso é correto? Isso é correto? Sim. Então, foi em 1863. Foi em 1863. Isso foram as mudanças internas. E nós consideramos a história de 1863. E qual história é essa? E qual história é essa? São as mudanças internas que ocorreram com os Milleritas. Estas são as mudanças internas que ocorreram com os Millerites. E... A igreja Adventista. É... A igreja Adventista. É... Eles passam a ser uma instituição. Por causa da guerra. Por causa da guerra. E... 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 E os externos. O que é sobre esses? Você mencionou a guerra. É sobre a guerra civil nos Estados Unidos. É sobre a guerra civil nos Estados Unidos. 1863. 1863. O que ponto é esse na guerra civil? Que ponto é esse na guerra civil? 1863 é quando é sugerido colocar na moeda americana uma frase. Então, 1863 é o momento em que eles sugerem que deveriam colocar uma frase nas moedas americanas. Eles sugerem isso um pouco antes. Eles sugeriram isso um pouco antes. 1861. 61. Sim. E quando eles colocam de fato nas moedas? 1865. 65. Sim. Certo. E o que tornou 1863 na história da guerra civil? E isso se torna o que para a história... O 63 se torna o que para a história da guerra civil? Quantos anos? Quantos anos? Você nos disse na aula passada? Ou você nos disse na aula passada? Dois anos. Dois anos? Sim. Você disse isso porque você estava fazendo o ponto. Que 1863 é o ponto no meio. Sim. 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 Se 1863 é o ponto no meio... Se 1863 é o ponto no meio... O que se torna 2014? Também o meio do caminho. Um ponto no meio. Também o meio do caminho, o ponto no meio. Sim. Entre quais datas? Fomos a outra parte da história milherita. A parábola das dez virgens. Entre 2012 e 2016. Podemos fazer isso. Isso é uma outra lógica. Não é errada. Mas nós falamos sobre a progressão do alto clamor. Temos uma outra. onde falamos sobre uma tardança e uma porta fechada. Sim. 21 de julho de 1844. Isso é um ponto no meio. Sim. 21 de julho de 1844. Isso é 2014. Se torna um ponto no meio. Quando as virgens são despertadas. Logo falamos de 19 de abril. E 22 de outubro. Uma tardança e uma porta fechada. Sim. E o que essas se tornaram em nossa história? Uma tardança e uma porta fechada. Uma tardança e uma porta fechada. em Concórdia. 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 Isso seria voltar para o modelo do avulumácio do alto clamor que você nos deu. Onde falamos sobre 2014, 2016 e 2018. Onde falamos sobre 2014, 2017 e 2018. E logo falamos sobre 21 de julho. 1º de agosto. 1º de agosto. 1º de agosto. 1º de agosto. 2º de agosto. 2º de agosto. Então, esses aqui são outros pontos no meio. 11 dias e 11 dias. 2 anos e 2 anos. 2 anos e 2 anos. Temos outro conjunto de pontos no meio. Onde marcamos a tardança. E esse ponto no meio não é literal, mas ele é simbólico. Ele é simbólico porque nós pegamos os símbolos da história Millerita. E nós entendemos o que é 19 de abril em nossa história. Algum outro detalhe que você gostaria de nos dar? 19 de abril é a chegada da mensagem do segundo anjo. Então, 19 de abril é a chegada da mensagem do segundo anjo. Sim. E em nossa história, onde marcamos isso? O segundo anjo chegando. O que é sobre a porta fechada? A porta fechada. Quando é nosso fechamento da porta da graça? Para nós? Sim, para a sacerdote. 2019? E em nosso tempo de tardança? Nós marcamos como 11 de setembro. Você começa a lembrar? Uma maneira mais fácil de lembrar? O tempo de tardança das virgens. A chegada do segundo anjo. Mas para marcar essa história. Desde o tempo do fim. Até a tardança. Da tardança até a porta fechada. 9, 11, 11, 9. É, seria 9, 11, 11, 9. Então, nós podemos começar a lembrar essas repetições ou chiasmas. Então, simbolicamente, nessa história. Temos 2014 se tornando o meio do caminho. E a irmã Rose nos levou de volta à história da Guerra Civil. Para ver essa aqui como a metade do caminho. Tudo mundo bem com isso? Logo, falamos sobre a Guerra Civil. E a irmã Rose nos deu esses detalhes. Em 1861. Tem um chamado para colocar uma inscrição religiosa nas moedas deles. Um chamado para reconhecer Deus. É feito pela União, o Norte. O Norte. O Norte Republicano. E eles fazem um ponto. Que Deus está do lado deles nessa Guerra Civil. Em 1863. Em 1863. Eles decidem, então, essa frase. Em Deus confiamos. Em 1865. Em 1865. Eles começam, então, a imprimir. Então, o que nós temos de 1861 a 1865. Então, o que nós temos de 1861 a 1865. É a formação dessa frase, em Deus confiamos. E está sendo levada à consciência da nação, essa frase. Eles começam a imprimir essa frase às suas moedas. Que é em resultado de uma crise nacional. Eles querem se demonstrar como sendo cristãos. Colocamos dentro desse modelo. O fato que eles estavam perdendo antes de 1863. Esse aqui é o lado republicano. E já que eles estavam perdendo. Eles tomam uma decisão. Que a nação estava sendo punida por Deus. Por causa do governo que estava falhando em reconhecer a Deus. Então, temos 11 denominações diferentes. Eles se reúnem em Ohio. E eles formam aquilo que se torna conhecido como o Movimento Nacional de Reforma. E é esse Movimento Nacional de Reforma. Que causa ao Adventismo, causa de tantos problemas. O que eles querem fazer é levar a nação de volta para debaixo de Deus. Mas eu não quero dizer isso, porque eles nunca estavam sob Deus. Pelo menos o que diz respeito ao governo. E eles querem que o governo reconheça o domingo. E eles acham que isso os ajudaria de alguma forma para sair daquela crise. Nós projetamos essa história. Sobre 11 de setembro a 2019. Temos uma crise nacional. Um chamado da parte do governo para reconhecer Deus. E por algumas pessoas. É esse conceito que a nação está sendo julgada por causa da imoralidade. E é porque eles foram removidos de Deus do seu governo, de suas escolas, de seus negócios. E isso acontece porque eles removeram Deus da sua economia, das suas escolas, de escolas, de negócios e do governo também. E são justos todos esses os pontos contra quais A.T. Jones lutou para que se mantesse separado. E é fácil ver para nós que eles têm o mesmo modo de pensar. Eu lembro como eles falavam sobre o acontecimento em New Orleans como sendo uma punição de Deus por causa dessa marcha que teve. Marcha do orgulho gay nacional. Mas quando acontece alguma coisa no Flórida, a gente não usa esse conceito e fala que isso foi também punição de Deus. Ou todas aquelas ilhas no Oceano Pacífico. Quando eles são atendidos. E quando eles não permitem, então, esse casamento gay. Então, se nós usarmos o mesmo raciocínio como o protestantismo, nós deveríamos, pelo menos, tentar ser consistentes. Antes de 2014, eles perdem nessa guerra civil. Isso é Obama. E nós já comentamos sobre o Partido Republicano entre 2012 e 2014. E temos, então, essa queda. Essa chamada para trazer Deus de volta à sua política. Particularmente, Steve Bannon, que ele defende esses esforços. E em 2014, começa um outro tipo de movimento. Em 2014, começa um outro tipo de movimento. O trabalho que está sendo colocado para eleitar o Donald Trump. Esse esforço de trazer o Donald Trump à eleição. E, de alguma maneira, essa obra é formalizada em 2019. Também poderíamos falar sobre os anos 1950. Porque nessa história, temos essa frase, em Deus confiamos. Mas, nos anos 1950, temos outro chamado para trazer a nação para debaixo da produção divina. E sem ter que repassar essa história toda, eu vou apenas marcar duas datas. 1954. 1954. 1956. E 56. É 1956 que nós queremos marcar, nós queremos marcar 56, particularmente. 2019. 2019. É quando é tomado de 1865. Isso pegamos de 1865. Porque esses são os pontos opostos do ponto no meio. Se nós observássemos somente os números, isso nos levaria a 2016. Talvez temos aplicações. Mas nossa aplicação primária é 2019. Porque nós pegamos essa estrutura e sobrepormos ela à nossa estrutura. E também vemos 1956, 63 anos, que também nos levam a 2019. Em 1956, na verdade nos anos anteriores que nos levam a essa data. Temos essas frases como em Deus confiamos, ou perante Deus, eles se tornam mais uma vez assuntos de um debate nacional. Aqui é inscribido nas moedas, em 1865. E em 1965, eles são impressos nas moedas. Mas não é em todas as moedas, não é em dinheiro de papel. Não é em todas as moedas e tampouco é nas notas bancárias. Em 1954, se tornou uma lei que a frase em Deus confiamos deveria ser colocada em qualquer moeda, em qualquer moeda, nota ou moeda. O que naquela história foi permitido apenas para moedas se torna então lei naquela história. E isso acontece no governo de Eisenhower, que estava sendo manipulado por evangélicos poderosos, assim como o Billy Graham. Então, existe aqui, eles estão quebrando essa separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos. Também nessa história, eles acrescentam a expressão perante Deus ao seu penhor da lealdade. Antes disso, esse penhor, esse juramento era completamente secular. acrescentada a frase perante Deus ao penhor da lealdade, o juramento à bandeira, algo do tipo. A correção que eu queria fazer sobre sexta-feira à noite, foi que o irmão Emílius ressaltou que essa lei foi introduzida em 54 e não 56. eu tinha colocado isso na data 56. Incorretamente. Em 1956, a frase se torna um lema nacional. o lema oficial dos Estados Unidos. E o lema anterior eles haviam decidido o 1782 que era latim que diz em latim de muitos um. Muitos estados um governo unido. E eles usaram esse lema desde 1782 até os anos 1950. Muito daquilo que nós vemos como prominente e religioso nos Estados Unidos. São como eles terminam frases como expressões como Deus abençoe a América. Temos os dejejuns nacionais de oração. As frases que eles colocam na sua moeda. estes conceitos não são daquela história inicial. Começou no período da Guerra Civil. E como nós ressaltamos isso foi especialmente enfatizado nos anos 50. Então eu digo que quando Donald Trump diz sobre tornar a América grande novamente ele fala sobre essa história dos anos 1950. E isso deveria nos dar motivo para estar atentos. Uma observação gostaria de fazer. Nós discutimos 1954. Não é uma data insignificante. e o que nós podemos fazer é levar isso a 2017. Isso é quando a política de Trump começa a ser colocada em prática. Ele tenta mas não é bem sucedido ao destruir a amenda de Johnson que impede que organizações religiosas tenham influência política. Ele disse que ele iria aniquilar completamente essa emenda. E também discutimos que em 2001 temos o primeiro estado que torna obrigatório essa frase em Deus confiamos nas suas escolas. E isso aumentou de estado em estado naqueles anos todos. Alguns estão se juntando a essa prática esse ano e eles também então tornam obrigatório que essa frase seja mostrada publicamente em todas as salas de aula. Eles dizem que é um chamado para união no período de uma crise nacional. Em 2017 isso foi Arkansas naquela ata 9-11. Eu gostaria de fazer uma observação. Eu vejo significância no ano 1954 que não creio possa ser coincidência. Isso tem que nos ensinar sobre a nossa história. Você quer projetar 1954 a qual data em nossa história? Qual data? Qual data? 2014 por que irmão Pedro? Só porque 1956 é 2019 só porque se 56 cai ao 2019 então seria possível encontrar algo antes de 1954 que você já mencionou? Isso seria 1954 o meio ponto do novo pushman na frases religiosas. Não entendi. Isso seria 1954 traduzir você. Outro microfone. isso convertiria 1954 no meio caminho dessa história da implementação das frases religiosas aqui. Outra vez. Então seu ponto é exatamente esse que eu gostaria de fazer. 1952 é significante. É aqui onde Billy Graham ele vai a Washington. Ele fala no Congresso e ele introduz então os dejuns nacionais de oração. Um dia nacional de oração na verdade. E ele tem a primeira convocação religiosa de forma formal nas escadas do Capitólio. O reavivamento espiritual dos anos 1950 você pode colocar entre essas duas capas sendo essas duas datas 52 e 56 você vê essa obra de Billy Graham em 52 ele disse se eu me candidatasse à presidência presidente dos Estados Unidos hoje numa plataforma de chamar as pessoas de volta para Deus de volta para Jesus e para a Bíblia eu seria eleito. Então se nós identificamos estrutura dentro dos anos 1950 eu vejo aplicações em 2017 mas essas datas nos levam de volta para 11 de setembro de 2019 eles nos dão as capas de um livro assim como a frente o verso de uma estrutura de tempo então eu só queria fazer esse ponto sobre a estrutura que nós deveríamos procurar estes também antes de tomar decisões finais então essa é a história da guerra civil e o que dizemos então sobre 11 de setembro a 2019 se torna a história de uma guerra civil isso é uma transição do governo americano o derrubar da constituição e também gostaria de notar algo que discutimos ontem 1865 é a morte de Abraham Lincoln E quando nós aplicamos todas essas datas diferentes a 2019 podemos ver ambos a morte e o levantar de um ditador Abraham Lincoln ele era um ditador na história da guerra civil qualquer um que criticava o seu governo particularmente a mídia e jornais eles foram colocados à prisão e foram julgados sem nenhum processo ele governava como ditador então quando nós chegamos a 2019 vamos falar sobre isso mais depois de ter falado sobre as revoluções eu só queria marcar que podemos ver aqui Abraham Lincoln que morre naquela história outra data que podemos observar sobre 2014 1863 se torna símbolo para o decreto dominical quando é nossa próxima data temos três 1888 1888 do you remember what bill this was lembra qual qual projeto de lei foi essa como sanderlou yes 1888 1888 isso foi um intento para que o governo americano reconhecesse o domingo isso foi feito pelo senador Blair então é conhecido como projeto de lei de Blair e são os 126 que nos levam a 1888 oh thank you so this is the 151 this is the 126 both symbols of the 2520 that we've discussed ambos símbolos dos 2520 que discutimos I'm going to quote from A.T. he says that in February of 1863 he says that in February of 1863 an organized movement began organized organized he was composed of evangelicals evangelicals to cause the government to recognize us to recognize the Christian religion that that recognize a religion christian and adopt and enforce sunday as the christian sabbath and adopt and enforce sunday as the christian sabbath was to have the government declared that the united states is a christian nation the same language that's being used in our history by many of the people who elected Donald Trump and the work of Steve Bannon the West is Christian and it needs to be defended the West is Christian next paragraph in 1888 Senator Blair introduced a bill temos o senador Blair que introduziu um projeto de lei para assegurar o primeiro dia da semana ele não menciona domingo ele apenas propõe o dia do senhor como um dia de descanso e de adoração religiosa o dia do senhor naquele mesmo dia ele também tenta emendar a constituição para estabelecer aquela ideia que o cristianismo é a religião dos Estados Unidos a mesma coisa que discutimos em 1863 o primeiro passo o primeiro passo é identificar os Estados Unidos como cristãos e A.T. Jones diz isso nunca foi assim e nunca deve ser assim como instituição do governo então em 13 de setembro de 1888 em 13 de dezembro obrigado houve uma audição no senado e houve aquele debate entre A.T. Jones e o senador Blair Blair o senador Blair disse será que você teria uma objeção se nós diríamos em vez de dia do senhor nós diríamos domingo A.T. Jones ele responde ele diz não senhor se essa sua proposta de lei seria em defesa do sábado e a sua carta seria para propor a observância desse dia e que seria para persuadir as pessoas que não fizessem um trabalho naquele dia então os adventistas seriam em oposição a essa proposta da mesma forma como eles estão em oposição agora o assunto não tem nada a ver com o dia e senador Blair ele responde então então você está contra todas as leis dominicais ele responde sim senhor nós estamos contra qualquer lei dominical que já foi feito na história desse mundo desde Constantino até a sua e se você propusesse uma lei sabática nós nos colocaríamos em posição da mesma maneira porque isso é anticristão então tem esse grande debate entre Blair e A.T. Jones A.T. Jones é bem sucedido e essa carta então não é passada essa história dos 126 também você poderia observar isso como um ponto no meio entre 1884 e 1892 entre 1884 e 1892 mas essa história eu vou deixar por agora eu quero fazer mais um ponto que nos leva a 2019 algum pensamento perguntas quais eram as duas datas que você acabou de apagar que você colocou 1884 e 1892 pessoas que estão estudando essa história pessoas que estão estudando essa história e estão surgindo com luz interessante mas eu quero que andemos em direção ao assunto das revoluções bom Felipe tem um microfone com relação a morte de Abraham Lincoln que a gente coloca em 2019 que seria quando Trump se coloca como ditador e a gente colocou como ele morrendo eu não entendi a cabeça então se nós falássemos sobre o decreto dominical se falamos sobre decreto dominical vemos que temos uma cabeça que termina aqui qual cabeça marcarmos como terminando aqui no decreto dominical republican 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 isso é o modelo dos chifres eu me refiro a besta a cabeça dos Estados Unidos Estados Unidos sim então a sexta cabeça que são os Estados Unidos e logo começa a sétima e head a sétima cabeça seria qual Nações Unidas the United Nations e o que acontece nessa história especificamente me fale sobre o decreto dominical e como isso acontece as outras nações começam a também a se colocar uma lei dominical então outras nações começam a seguir esse exemplo de implementar essa lei e por que eles seguiriam os Estados Unidos porque os Estados Unidos é a cabeça da da porque eles são a cabeça das Unidas nations por que o Irã passaria um decreto dominical ou Canadá ou Alemanha ou todas as nações que são muçulmanos aquelas nações até essa você poderia pensar em alguns que seguiriam os Estados Unidos Brasil com certeza é um candidato vocês já elegeram o Trump de vocês então todas essas nações eu não vejo eles como seguindo os Estados Unidos e eles são uma porção significante do mundo então se vocês querem segurança deveriam se mudar para países muçulmanos mas por que as Nações Unidas então seguem então os Estados Unidos nesse exemplo esfera de influência sim porque o que tem sobre esferas de influência sanctions então você diz eles passam esses decretos dominicais porque os Estados Unidos os forçam os Estados Unidos são a cesta cabeça e eles morreram morreram então como isso funciona eles morreram como cesta mas acenderam como a cesta mas eles sejam os Estados Unidos então eles estão em cima das Nações Unidas e eles forçam eles então será que qualquer coisa que segue aqui é culpa das Nações Unidas não 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 é culpa deles porque a sétima cabeça é os Estados Unidos como ditador em cima das Nações Unidas e quando nós vamos a Atos 27 podemos ver em Panion onde os Estados Unidos começam a cair a sexta cai a sétima acende e a razão porque as Nações Unidas acendem aqui não é que é dado mais e mais poder à instituição das Nações Unidas não é assim com que se parece esse governo de um só mundo o governo de um mundo é assim como os Estados Unidos indo para as Nações Unidas e eles falam que vocês vão seguir a nossa liderança caso contrário vamos punir vocês não é falta das Nações Unidas antes de Panion os Estados Unidos eles podem dizer isso eles podem falar para Venezuela façam o que nós dizemos senão vamos punir vocês sanções eles começam a cortar os apoios que eles precisam para produzir o petróleo e o que acontece A Rússia então eles mandaram um como se chama um navio tanque um tanque gigantesco e estava abastecido com todos os equipamentos que Venezuela estava precisando e eles enviaram então esse navio à Venezuela e então os Estados Unidos dizem vocês façam como nós dizemos se não vamos colocar sanções e Rússia diz isso está bem eu vou fornecer tudo ao seu governo para que eles funcionem a mesma coisa na Síria e outras esferas de influência mas em Panium essa dinâmica começa a mudar e porque é assim a Rússia já não tem mais influência eles caem progressivamente a ferida mortal e logo a morte então ao eles caírem temos os Estados Unidos se tornando cada vez mais poderosos e as outras nações se tornam cada vez mais preocupadas então eu não vejo a sétima cabeça como sendo uma como as Nações Unidas como aquela cabeça má como um governo mundial Venezuela nos Estados Unidos que eles dizem sim senhor porque não tem nenhum urso russo que está por trás deles então quando chega então esse decreto dominical quer que isso se pareça então os Estados Unidos terá mais poder do que teve em qualquer momento da história mas nós simbolizamos isso dizendo que eles morreram irmãos Mateus bom Mateus só queria aproveitar para mencionar eu gostaria de mencionar esse ensino profético deve tirar de nossas mentes todas teorias de conspiração de que tem uma conspiração entre os governos da ONU planejando conquistar o mundo não sei de uma certa forma é oposto ao que a profecia ensina certo quando chegamos então às Nações Unidas já discutimos isso na campal quando nós chegamos à nossa história nós chegamos à 11 de setembro existem teorias de conspiração de uma corrente alternativa e o principal que eu gostaria de mencionar é Walter Feit que o perigo perigo está nas teorias de conspiração ele também nega o terceiro ai ele começa a lutar contra nossa mensagem profética então se os Nações Unidas estão organizando todos os assuntos do mundo então a minha pergunta seria sobre a Palestina ou os israelis ou rússia ou china ou Estados Unidos ou Irã qual desses está em união sugirir que eles estão de acordo de alguma forma não somente nega a nossa mensagem profética mas eles também se destroem um ao outro o que as Nações Unidas são que são esses países que eles se odeiam eles são forçados para se juntarem e eles lutam com que isso se parece na sétima cabeça é que esses países eles são forçados para se prostrar diante de uma ditadura mas isso nos leva de volta ao ponto do irmão Felipe que os Estados Unidos terão mais poder do que eles jamais tiveram após o decreto dominical mas nós dizemos que eles morrem mas se você olha para o decreto dominical em Atos 27 você também pode ver isso como um fechamento da porta da graça que significa que você pode sobrepor novembro de novembro de novembro de novembro e podemos observar uma outra morte podemos observar Lincoln você pode observar aqui o Kaiser Wilhelm no final da primeira guerra mundial e logo você vê um novo ditador nós colocamos aqui Napoleão e Lenin e outros então você tem aqui a morte e logo a ascensão de um ditador mas é o mesmo país numa forma diferente um estado diferente então vocês conseguem ver como isso aqui é Trump e Trump marcando ciclos diferentes do seu governo fases no ciclo desse governo então Napoleão é o próximo que eu gostaria de discutir e aqui nós temos que olhar mais uma vez para a Revolução Francesa acabou o espaço nesse quadro eu vou desenhar aqui 2014 nos leva a qual história nos leva a qual história 1794 1794 isso aqui são os 220 2014 é o meio do caminho na história da guerra civil 1794 1794 nos leva a qual período irmã jessica do do know what's happening in the history of 1794 would you repeat that what's happening in the history O que acontece na história? Podemos andar passo por passo. Em 1794, nós estamos nos aproximando a qual data de Daniel? Do tempo do fim. Sim. 1798. O que acontece em 1798? O livro de Daniel é aberto. Certo. E externamente? O Papa Pio VI é preso. O Papa Pius VI é capturado. Sim. Por quem? Napoleão. Bertier. Bertier? Sim, extra detalhes. Mais detalhes, então. Então, essa aqui é a história da França. E por que eles se tornaram contra o Papado? É o do ateísmo? Por eles serem ateístas e lembrar a supremacia papal. Porque eles foram ateístas e lembraram a supremacia papal, sendo ateístas. E por que eles são ateístas? Porque antes dessa história, durante a reforma, eles eram um dos poderes que mais perseguiam. Eles eram muito leais ao Papado. Mas alguma coisa mudou nesse país deles. Eu sei que mudou, mas não lembro. Eu sei, mas eu não lembro. 1799. 1789. Temos um período de 10 anos. E nessa história, ocorre uma mudança drástica na França. Você sabe quem está governando a França em 1799? Napoleão. Então, esse aqui é Napoleão. Mas quem governa em 1789? Não precisa nos dar o nome. Mas que tipo de poder? Porque Napoleão não está governando em 1789. Nessa história, eles têm um rei. Então, em cima, temos um rei. Para derrubar. Eu não entendi essa parte. Para derrubar. É a mesma coisa, eu só reivindico melhor. Ah, para derrubar. Sim. Então, para derrubar um rei. O que eles fazem para derrubar um rei? Os jacobinos. Os jacobinos. Alguém? Irmão Ethan. Ajuda-nos. Não se ajude. Eu não creio que posso fazer muito. 1789 a 1799. 1789 a 1799. O que acontece dentro da França? Dentro da França? Sim. Dentro da França? Sim. Parece familiar. Sua família. Você vai lembrar se você for falar. Você lembra de Robespierre e os jacobinos? Eles têm um rei. Mas eles introduzem, então, a guilhotina. Por quê? Eles matam pessoas. Mas por que eles matam pessoas? Eu não sei. Por que você mataria seu rei? Quando você mataria seu rei? O que acontece no país que te leva a matar seu próprio rei? Quando ele se tornou um rei ruim? Talvez você está querendo dar uma resposta complicada. Eu apenas estou procurando aqui a revolução. Tudo bem? Irmã Jéssica? Revolução Francesa? Eu deixei isso bem complicado para você, não é verdade? Eu desculpe. Perdão. Então, 1789 a 1799. Então, 1789 a 1799 a 1799. E o que se tornou 1794? E 1794 se torna o quê? Baseado em como nós discutimos em 1863. O que é 1863? Em 1863 é o quê? É o meio de uma guerra civil. O meio de uma guerra. É o meio da guerra. Porque isso aqui não é só qualquer tipo de guerra, mas é uma guerra civil. E uma guerra civil é uma revolução. Tudo bem? Então, agora podemos sobrepor a nossa história. Mais uma vez, de 11 de setembro a 2019. Temos aqui uma história de guerra civil ou revolução. Essa aqui é a guerra civil da América. E a outra é a revolução francesa. Nós vamos discutir essa revolução em mais detalhe. De uma outra perspectiva. Tudo que eu quero que vocês vejam. É assim como nós fizemos esse modelo. Que é essa sexta e sétima cabeças. Que tínhamos aqui a morte de Lincoln. Mas também Napoleão sendo estabelecido. Em que dia Napoleão se torna ditador? Irmã Gabi. Irmã Gabi. Você tinha sua mão levantada. Não sei, mas se eu tivesse que adivinhar, eu diria o 9 de novembro. O 9 de novembro de 1799. Napoleão declara o fim da revolução. Ele derrubou o governo. Que havia sido estabelecido em 1795. Ele então assumiu a França como ditador. E ele disse, cidadãos. A revolução acabou. Então também deu fim àquele período de revolução. Então a estrutura que nós queríamos construir. Foi para que nós víssemos essa estrutura de 11 de setembro a 2019. Como sendo guerra civil ou revolução. Repetindo a americana e a francesa também. Então quando nós discutimos 2019. O assunto é revolução. Particularmente o fim da revolução. Então a razão por que nós fomos a 2014 em primeiro lugar. É porque nós precisamos entender essa história. E a narrativa das guerras civis e da revolução. Antes de discutir 2019. Porque nós não sabemos em que período nós nos encontramos. Então na próxima aula. Nós vamos discutir revoluções. E 2019. E 2019. Algum outro pensamento ou perguntas? Irmão. Você está seguro? Então vamos nos ajoelhar. Querido Pai Celestial. Obrigado Senhor pelas bênçãos. Obrigado pelo novo dia. Eu oro que o Senhor esteja conosco. Que possamos pensar no Senhor e também nesses assuntos. E eu oro que nós possamos refletir sobre isso. E qualquer coisa que precisa mudar em nossa perspectiva. Que sejamos dispostos para fazer isso. Eu oro que o Senhor nos une na sua verdade. E que o Senhor nos prepare como um exército. Em união. Para fazer essa obra. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.